Eu preciso, nesse momento difícil da nossa nação, me dirigir a você, como brasileiro, da mesma forma que você o é. É um tempo obscuro. As notícias estão aí, correm, mas ao mesmo tempo nada se tem por certo. Nem dos políticos vêm notícias. E os próprios jornais pararam naquilo que ontem à noite foi publicado. É difícil. É. Isso atinge a nação toda. É um momento de confusão. Por isso eu queria dizer a você, agora não é hora de partidarismos e muito menos de ideologias. Todos nós temos que reunir para salvar o Brasil. É o Brasil que precisa ser salvo. E quando eu falo o Brasil, claro que são os empresários, são os políticos, são as classes mais alteadas, mas é o Brasil principalmente dos mais pobres, dos mais necessitados, daqueles que quase nada tem. É esse Brasil que precisa ser agora salvo. Claro, Deus está conosco, mas nós precisamos da nossa parte bem feita. Na hora de falar, vamos falar. Na hora de calar, vamos nos calar. aguardemos, aguardemos, aguardemos as notícias, aguardemos o que vem de certo, de correto, de evidência. Precisamos de evidências. E diante dessas evidências, daí sim, por causa do Brasil, tomemos posição. Deus abençoe você, Deus abençoe os nossos pobres, os nossos necessitados. Deus abençoe o Brasil, o Brasil todo. Com a sua bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.